Vamos ver agora um pouquinho mais das 10 finalistas, coração batendo forte, 10 corações batendo muito forte na expectativa para amanhã, sabadão, a definição. A primeira finalista, aquela que vai ser a representante do Terminal Integrado do Centro no concurso Garotas Vermais. Roda aí. Música Estamos a um dia da primeira etapa do concurso Garotas Vermais, que vai eleger a representante do Terminal Integrado do Centro. A primeira iluminatória acontece amanhã a partir das 10 horas no Distém, mas antes a gente vai conhecer cada uma delas. Música Por que você merece ser a Garota Vermais? É essa a pergunta que a gente vai fazer para cada uma das terredatas agora. Meu nome é Melania Dias, eu tenho 18 anos, trabalho como promotora de eventos e faço academia. Eu gostaria muito de ser a Garota Vermais para poder representar bem essa mulherada aqui da grande Florianópolis. Eu sei que eu não sou, eu posso não ser a mais bonita, mas eu sei que eu vou representar muito bem com a minha simpatia. Música Meu nome é Carolina, eu tenho 18 anos, estudo relações internacionais na UFSC, trabalho como bartender nos finais de semana, faço academia e aula de técnica vocal. Eu acho que merecer Garota Vermais não por ser a mulher mais bonita ou exemplar de Florianópolis, mas por querer representar esse perfil de mulher que é linda, simpática, humilde, inteligente e principalmente que eu quero essa responsabilidade de representar as mulheres fantásticas que a gente tem. Meu nome é Arícia Silva, tenho 17 anos, trabalho como gerente comercial. Bom, acima de tudo, a Garota Vermais, como todos já sabem, tem que ter beleza, simpatia, elegância e desenvoltura. E eu acho que eu mereço levar esse título porque eu confio no meu potencial de representar da melhor forma possível essa figura da garota, da mulher da grande Florianópolis, da garota da Rick Record. Meu nome é Lisma, tenho 18 anos, sou acadêmica de Direito. E por que que eu mereço ganhar? Porque eu acho que eu tenho as características do concurso que é simpatia, um pouco de beleza e altura e eu representaria bem a nossa cidade. Meu nome é Priscila Menezes, estudo administração, tenho 17 anos, eu mereço ser a Garota Vermais porque eu acredito na minha simpatia e na minha beleza. Eu sei que vou representar muito bem a cidade de Florianópolis, que é conhecida pelas belas mulheres. Meu nome é Paola Carvalho, eu tenho 20 anos e eu estou estudando na UFSC, faço economia. E eu quero dizer primeiro que eu estou muito feliz de ter chego aqui, porque as candidatas têm um nível muito alto, elas são muito lindas. Mas eu acho que eu mereço, talvez, porque eu sou humilde, eu sou autêntica, sou sincera. Meu nome é Tatiana, eu tenho 20 anos e curso Design e Gráfico na UDESC, faço inglês e academia. Bom, acho que eu merecia ser a Garota Vermais, pela minha simpatia, pela minha beleza, para representar todas as mulheres de Florianópolis. Quem quiser ainda tem até a meia-noite de hoje para escolher uma das belas candidatas para ser representante do terminal integrado do centro. A Garota Vermais, do T-100. Pode votar quantas vezes quiser pelo site www.ric.com.br, barra Garota Vermais, ou pelo portal de voz 8482-6120. E amanhã você pode participar e estar presente nessa festa que promete, mulherada linda demais. E é só a primeira eliminatória, saindo aí a primeira finalista que vai representar o terminal integrado do centro. Sabadão, amanhã, portanto, 10 da manhã, não paga nada, lá no CISBEM, estamos esperando por você.